Oi amigo, oi amiga, Deus abençoe você e a tua casa. Se inscreve no canal, em seguida clique no sininho e seja muito bem-vinda. Nesse vídeo vamos fazer juntas esse lindo shorts em crochê. E na sequência já conferimos a nossa lista de materiais. Vamos usar o fio Anne da Círculo na cor rosa, essa é a cor 3077, um novelo inteiro e um pouquinho do segundo novelo. Uma agulha para crochê 1,75 mm, uma agulha para crochê 2,5 mm para o cordãozinho, uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro, uma fita métrica, duas contas de madeira opcional e um alfinete. Deixe seu like no vídeo e para ajudar o canal, compartilhe o vídeo com suas amigas. Obrigada! O primeiro passo é encontrar a nossa medida. Para os shorts aqui da aula, eu encontrei a medida do quadril de 88 cm. Então, você vai medir o seu quadril de acordo com essa foto, você vai tirar a medida do seu quadril e encontrar na fita métrica o seu tamanho. Deixando um pedaço de fio para o arremate, vamos fazer aqui o nozinho inicial e vamos ajustar bem. Na sequência, fazemos quatro correntes. Laçamos o fio, contando de baixo para cima, vamos introduzir aqui na quarta correntinha e fazer um ponto baixo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos repetir. Uma, duas, três correntes. Laçamos o fio, observe, temos dois fiozinhos na frente do ponto alto. Vamos introduzir aqui, debaixo desses dois fiozinhos, laçar e puxar e fazer o ponto alto novamente. Aqui, uma observação. Fazendo as três correntes, laçamos o fio. Quando a gente introduz dentro, atrás dos dois fiozinhos, quando laçamos o fio, não faça o ponto alto aqui. Porque, senão, ele vai ficar muito apertado. Assim que você laça o fio, você leva a sua agulha para cima. Observe que essa laçada ficou na mesma altura das laçadas da agulha. Agora sim, terminamos o ponto alto. Vamos fazer de novo. Uma, duas, três correntes. Laçamos o fio. Introduzimos dentro dos dois fiozinhos, que estão na frente do ponto alto. Laçamos e puxamos, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Laçamos e passamos por dentro de duas laçadas. Nós vamos repetir isso aqui, até chegarmos na medida da sua fita métrica. Observe como você vai medir. Aqui eu tenho 12 motivos, que eu vou usar para fazer o nosso ponto fantasia. Uma pequena amostra. E observe, você vai medir desse jeito, até chegar na sua medida. Veja que aqui eu tenho a minha medida. 88 centímetros de quadril. Para atingir esta medida, eu vou fazer aqui 68 motivos iguais a esse. E você vai fazer a quantidade de motivos que alcançará a sua medida na fita métrica. Lembrando que precisamos de motivos em número par. Por exemplo, se aqui tivesse dado 67 motivos, no tamanho 88 centímetros, eu faria 68. Você sempre, se der ímpar, você aumenta 1, porque nesse modelo, nós precisamos trabalhar com o número de motivos em números pares. A quantidade de motivos em números ímpar não dará certo em nossa receita. E vamos aproveitar esses motivos e vamos fazer aqui uma pequena amostra do ponto fantasia do nosso shorts. Quando você estiver com todos os motivos prontos, no nosso caso aqui, vamos supor que essa pequena amostra tenha 68 motivos. Que é a quantidade aqui para a medida do nosso shorts tamanho P, numeração 36. Após o último motivo feito, sem laçar o fio, nós vamos introduzir aqui, na primeira correntinha, onde nós fizemos o ponto alto. Vamos laçar, passar pela correntinha e passar pela laçada da agulha. Aqui, nós fechamos a nossa carreira de motivos. Vamos trabalhar assim, no crochê circular. E iniciamos agora a nossa primeira carreira do ponto fantasia. Vamos trabalhar dentro do espaço de correntinhas, de cada motivo. Então, nós vamos levar o fio para dentro do espaço. Introduzimos, laçamos e puxamos, passamos pela laçada da agulha. Nosso fio já está dentro do espacinho. Fazemos três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, dentro do espacinho, e fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, e fazemos outro ponto alto. Contando com as três correntes, fizemos um grupinho de três pontos altos dentro do espacinho. E esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer novamente. Laçamos o fio, introduzimos no espacinho da frente. Primeiro ponto alto, laçamos, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto, laçamos e introduzimos no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Vamos fazer mais uma vez. Laçamos o fio, introduzimos dentro do espacinho da frente. E vamos fazer aqui dentro desse espaço, um grupinho com três pontos altos. É só isso. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta, até chegarmos no último espacinho do nosso trabalho. Do jeito que está aqui na pequena amostra. Preenchendo o último espacinho da carreira com três pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, contando de baixo para cima. Uma, duas, três. Introduzimos na terceira correntinha, laçamos e puxamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a segunda carreira. Vamos trabalhar dentro dos espaços entre um grupinho e o outro. Então, já vamos introduzir aqui, nesse primeiro espaço, antes do primeiro grupinho. E fazemos um ponto baixo. Três correntes. Sem laçar o fio, vamos aqui para o espaço entre o primeiro e o segundo grupo. E fazemos um ponto baixo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Fazemos novamente, três correntes entre um grupinho e o outro, um ponto baixo. Três correntes entre um grupinho e o outro, um ponto baixo. E vamos copiar isso aqui, tudo igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último grupinho. Chegamos no último grupinho, com três correntes. Vamos, já fizemos aqui no espaço, o ponto baixo para iniciar. Nós vamos introduzir dentro deste ponto baixo. E fazer um ponto baixíssimo. Fechamos a carreira, e essas duas carreiras, é a fantasia para o nosso shorts em crochê. Vamos iniciar a terceira carreira, que será exatamente uma cópia da primeira carreira. Vamos, novamente, introduzir o fio dentro do espaço de correntinhas, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. O fio está dentro do espaço de correntinhas, e vamos copiar o que fizemos aqui na primeira carreira. Três correntes, laçamos o fio, introduzimos dentro do espaço de correntinhas, um ponto alto. Novamente, dentro do espaço de correntinhas, um ponto alto. Fizemos três pontos altos, dentro do primeiro espaço. E vamos continuar copiando. Vamos laçar o fio, introduzir no espacinho da frente, e fazer aqui dentro, um grupinho com três pontos altos. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último espaço de correntinhas da carreira. Completamos a terceira carreira, observe que ela é igualzinha à primeira carreira, é uma cópia. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, de baixo para cima, na terceira correntinha, introduzimos, laçamos e puxamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. A nossa quarta carreira será uma cópia da segunda carreira. Então, nós vamos introduzir aqui no espaço de correntes, antes do primeiro grupinho, fazemos um ponto baixo, três correntes, introduzimos no espaço entre um grupinho e o outro, um ponto baixo. Observe que nós estamos copiando o que nós fizemos na segunda carreira. Vamos copiar tudo igualzinho, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último grupinho da carreira. Completamos a quarta carreira, que é igualzinha à segunda carreira. Uma cópia da segunda carreira, com três correntes, vamos finalizar fechando com um ponto baixíssimo. Pulamos aqui o último grupinho de três pontos altos, sem laçar o fio, vamos introduzir neste primeiro ponto baixo, feito na carreira, para iniciar a carreira. E desse jeito, completamos já quatro carreiras do nosso ponto fantasia. Vamos, para iniciar a quinta carreira, levar o fio para dentro do grupinho novamente, laçar o fio e puxar. E aqui, vamos iniciar a quinta carreira, que é exatamente uma cópia da terceira carreira. Então, observe, nós fizemos quatro carreiras. A primeira é em pontos altos, a segunda é em correntinhas. A terceira é em pontos altos, a quarta é em correntinhas. E vamos voltar com um total de 24 carreiras. Contando estas quatro carreiras que nós já fizemos. Nós estamos aqui, eu tenho aqui um tamanho de 21 cm. É o tamanho ideal para esse P36. E vamos aqui, dar sequência, fechando a nossa carreira com ponto baixíssimo. Podemos tirar este marcador. Nas três correntes da frente, de baixo para cima, introduzimos a agulha, laçamos e puxamos. E passamos pela laçada da agulha. Vou conferir aqui as minhas carreiras, caso você esteja fazendo o mesmo tamanho que eu. O meu total aqui, desde o início até aqui, são de 37 carreiras. Aqui, nós não vamos fazer a carreirinha de ponto baixo e correntinha, porque nós já vamos fazer a carreirinha de acabamento. Em vez de começarmos aqui, vamos começar aqui no espacinho da frente. Vamos introduzir aqui no fiozinho de trás deste ponto, fazer um ponto baixíssimo. No fiozinho desse ponto de trás, fazer um ponto baixíssimo. E chegamos aqui no espaço. Vamos introduzir dentro do espaço. Fazemos um ponto baixo e três correntes. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, dentro do espacinho, entre um grupo e o outro. Fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do espaço, fazemos o segundo ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos pular esse grupinho de três pontos, vamos introduzir no espaço da frente e fazer um ponto baixo. E vamos copiar isso aqui. Três correntes, novamente. Laçamos o fio, introduzimos dentro do espaço, fazemos um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Pulamos o grupinho, no espaço da frente, um ponto baixo. Novamente, três correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, dentro do espacinho. Fazemos um ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. E sem laçar o fio, pulamos o grupinho, no espaço à frente, fazemos um ponto baixo. Vamos copiar esse biquinho aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último espacinho, no último grupinho da carreira anterior. Contornamos toda a cintura dos shorts com a carreira do biquinho, chegando aqui no último espaço. No último ponto alto, pulamos o primeiro grupinho, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, no primeiro ponto baixo, feito para iniciar a carreira. Laçamos, passamos pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Laçamos o fio novamente, passamos pela laçada da agulha, e puxamos esse fio. Vamos cortar aqui, um tamanho que dê para fazer um arremate com a agulha de costura. Vamos voltar aqui para a parte de baixo do nosso shorts. Observe, aqui na parte de baixo, nós temos um total de 68 motivos. Então, observe, eu marquei aqui este motivo, sendo como o primeiro motivo, e contei aqui. Contando o primeiro, contei aqui 34 motivos da marcação até aqui. Marquei o motivo da frente, e vou contar um, dois, dando toda a volta aqui do outro lado. Vou chegar aqui, na marcação, com 34. Então, nós vamos ficar com 34 para um lado, e 34 para o outro lado. 34 aqui, e 34 aqui. Agora, viramos isso para a parte de cima, onde vamos trabalhar. E vamos encontrar aqui, veja, a nossa marcação. Então, nós temos uma argolinha marcada aqui, uma argolinha marcada aqui. Estamos desse jeito, olha, marcação do lado direito, marcação do lado, marcação do lado da frente, marcação do lado de trás. Aqui, para o lado esquerdo, vamos ter 34 motivos. 17 motivos para a parte da frente, 17 para a parte de trás. Aqui do lado direito, a mesma coisa, da marcação para cá, temos 34 motivos. 17 para o lado da frente, 17 para o lado de trás. Esse esquerdo e direito, significa perna esquerda e perna direita. E vamos agora, emendar o nosso fio aqui, novamente. Pegamos o nosso fio do novelo de novo, veja, aqui é onde está marcado. Vamos puxar aqui o nosso fio, e vamos fazer aqui, deixe um espaço para arrematar depois. Vamos fazer aqui, um nozinho cego, bem firme, para que isso não vá se desmanchar depois. Observe com o nozinho cego, bem firme. Sabemos que vamos começar nesta argolinha, vamos tirar aqui a nossa marcação. Não tem como errar. Aqui, nós vamos introduzir a agulha, deixe o fio do arremate aqui para depois. E vamos fazer aqui, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos repetir o mesmo motivo que fizemos aqui para iniciar. Laçamos o fio, introduzimos aqui, na primeira correntinha feita, e fazemos um ponto alto. Novamente, uma, duas, três correntes, laçamos o fio, introduzimos nesses dois fios que está na frente do ponto alto, e fazemos um ponto alto. Novamente, três correntes, laçamos o fio, introduzimos nos dois fiozinhos que estão na frente do ponto alto, e repetimos o ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro correntes, laçamos o fio, introduzimos nos dois fiozinhos que estão na frente do ponto alto, e fazemos um ponto alto. Fizemos quatro motivos, e aqui eu vou mostrar pra você na fita métrica. Observe, pegando desde aqui de cima da cintura, observe que eu não estou contando a carreirinha de acabamento. Pegando aqui desde a cintura, e descendo, olha, veja a nossa fita aonde vai. Nós fizemos quatro motivos para o gancho, e aqui chegamos na altura de vinte e cinco centímetros. Certo? Daqui, aqui, altura total, vinte e cinco centímetros. Conforme a nossa tabela de medidas, vinte e cinco centímetros é a altura do nosso gancho. Então, aqui eu sei que estou com a altura correta para continuar. Então, vamos fazer a outra metade do gancho. Observe que esta medida foi a medida da altura do gancho para a parte da frente. E nós temos quatro motivos. Então, nós vamos fazer mais quatro motivos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Vai ficar desse jeito aqui o nosso gancho, também chamado de cavalo. Aqui, nós vamos buscar a nossa marcação, olha, estamos aqui. Vamos buscar a nossa marcação aqui do lado de trás. Vamos introduzir a agulha, faça de maneira que ele não fique torcido, olha, tem que ficar assim, retinho. Vamos introduzir aqui na argolinha marcada, vamos laçar o fio, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E já vamos tirar aqui esta marcação, também. E agora, é a hora da medida. Veja, vai ficar desse jeito. Eu vou virar aqui pra baixo, pra você ter uma ideia melhor de como vai ficar. Olha, ele vai ficar dessa maneira. Mas, para não ficar só na fita métrica, aqui ele está fora. Eu vou colocar bem em cima, pra você ver como ele fica. Agora, aqui, cabe uma boa medida no corpo. Pra não ficar só nos 25 cm da fita métrica, ou no caso, se você estiver fazendo um tamanho maior, aqui de 8, você pode aumentar para 10, para 12, sempre de 2 em 2. E quando você terminar aqui os 8, ou fizer aí o seu tamanho correto, o que acontece? É bom medir no corpo. Porque no corpo, você vai ver que ele ajustou de forma, assim, bem certinha. Não pode repuxar, porque vai estar apertado. E não pode sobrar, porque senão vai estar largo. Ele tem que ficar assim, olha, no corpo, completamente retinho e sem esticar. De forma bem natural. Certo? Então, vamos voltar lá pra cima a nossa agulha e continuar aqui o nosso crochê. Aqui, onde fizemos o ponto baixíssimo, nesta mesma argolinha, vamos fazer o grupinho com pontos altos. Então, nós fazemos... Três correntinhas. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha e fazemos os dois pontos altos. Estamos com o grupinho de três dentro da argolinha, onde criamos o gancho. Vamos esquecer aqui a argolinha e vamos aqui para a argolinha da frente. O ponto fantasia é o mesmo que já fizemos até aqui. Então, nós vamos fazer esses grupinhos de três pontos altos dentro de cada argolinha, dando toda a volta. Vamos dar toda essa volta aqui, observe, contornar com os grupinhos, até chegarmos aqui, onde iniciamos o nosso gancho. E voltamos juntas novamente. Observe, contornamos toda aqui a volta, com um grupinho de três pontos altos, e chegamos aqui, onde nós iniciamos o nosso gancho. Então, nós vamos colocar aqui, dentro desta argolinha, olha, que nós fizemos o gancho. E vamos fazer aqui dentro o grupinho com três pontos altos. Vai ficar assim. Feito isso, nós vamos trabalhar aqui dentro dos oito motivos. Então, nós temos aqui, correntinhas para o lado de cima, ponto alto para o lado de baixo. Vamos introduzir aqui no meio do motivo, vamos fazer o grupinho de três pontos altos. Laçamos o fio, vamos para o grupinho da frente. Vamos repetir esse grupinho com três pontos altos. Só isso. Vamos fazer o grupinho com três pontos altos, desse jeito aqui, dentro de cada motivo, até chegarmos aqui no final do gancho. E voltamos juntas novamente. Observe como ficou. Trabalhamos aqui os grupinhos dentro do gancho, chegando aqui no último motivo do gancho, temos à frente o grupinho onde nós iniciamos. Primeiro grupinho da carreira. Então, nós vamos introduzir de baixo para cima, na terceira correntinha, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Faça esse ponto baixíssimo, bem apertadinho, tá? Pra aqui no gancho dos seus shorts, ficar assim um trabalho, olha, bem bonitinho. Feito isso, vamos fazer a carreirinha que nós já fazemos aqui do ponto fantasia. Vamos introduzir aqui um antes, fazer o ponto baixo, três correntes. No espaço, depois do primeiro grupinho, fazemos um ponto baixo, três correntes. Depois do primeiro grupinho, um ponto baixo. Vamos copiar esta carreira aqui de correntinhas, dando toda a volta aqui, do mesmo jeito que fizemos com a carreira de grupinhos. Chegando aqui, olha, normal. Vamos passar por cima do gancho e voltamos juntas ao terminar a carreira aqui. Aqui, amiga, veja como ficou. Iniciamos aqui, demos toda aqui a volta com a carreira de correntinhas. Passamos aqui sobre o gancho e chegamos aqui onde nós iniciamos a carreira. Com três correntes, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Pulamos aqui, este último grupinho, e vamos introduzir aqui. No primeiro ponto baixo, que fizemos para iniciar a carreira, laçar e puxar, e passar por dentro da laçada da agulha. Aqui, terminamos a nossa segunda carreirinha. Fica desse jeito. Agora, aqui, vamos iniciar a terceira carreirinha, que é uma cópia da primeira. Vamos introduzir a agulha dentro do espaço, fazer um ponto baixíssimo. Estamos com o fio dentro do espacinho de correntinhas. Três correntes, introduzimos no mesmo lugar. Um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui, nós vamos estar copiando essas duas carreiras, do mesmo jeito que nós fizemos lá no início. Então, veja, eu estou aqui, olha, vai ficar desse jeito. Terminando essa, vamos repetir a carreirinha de pontos baixos e continuar copiando. Aqui, também não tem medida para esta altura da perninha. Quem quer uma perninha mais comprida, mais carreirinhas. Quem gosta da perninha, o comprimento mais curto, menos carreirinhas. Eu estou aqui com uma, duas carreiras. Vou fazer mais seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, eu acho que é o suficiente aqui para esse tamanho. Você faz a quantidade de carreiras desejada para o comprimento da sua perninha. Que vai ser isso aqui. E, olha, vou arrumar aqui para você ver o que vai ser. Olha, aqui está o nosso gancho. Dessa maneira, olha. Aqui está o nosso gancho. Então, você vai contornar aqui quantas carreiras você quiser. E vai ter aqui o comprimento desejado para os seus shorts. E, terminando isso, nós voltamos novamente para finalizar a carreira e esta perninha do lado esquerdo. Observe, amiga, aqui nós estávamos com duas carreiras. Eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Então, eu estou aqui com a perninha com o total de duas, quatro, seis, oito, nove carreiras. Nove carreiras aqui, pra mim, é o suficiente. Vou introduzir aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, laçar e puxar, e finalizar a carreira. Aqui, nós vamos fazer a carreirinha de acabamento igual a que nós fizemos lá na cintura. Vou introduzir aqui no fiozinho de trás, do ponto alto da frente, no fiozinho de trás, do ponto alto da frente, e aqui no espaço, fazemos um ponto baixo. Três correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, segundo ponto alto. Sem laçar o fio, pulamos o grupinho, no espaço entre um grupinho e o outro, fazemos um ponto baixo. Aqui, nós estamos copiando aquela mesma carreirinha de acabamento que nós fizemos na cintura. Vamos fazer igualzinho aqui na perninha. Vamos fazer isso, dando toda aqui a volta da perna, até chegarmos aqui no último grupinho de pontos altos da carreira. Circulamos toda a carreira, e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto que fizemos para iniciar a carreira. Introduzimos dentro do ponto baixo, laçamos e puxamos, passamos pela laçada da agulha. Aqui, nós vamos laçar novamente, passar pela agulha, e vamos cortar aqui, um tamanho grande, que dê para fazer o arremate com agulha de costura. Esse fio, após o trabalho pronto, você vai trazer aqui para o lado do avesso e arrematar normalmente. Como já aprendemos lá na aula de arremate. E fica assim a nossa perninha do lado esquerdo. Vou ajeitar aqui para que você possa ver. Observe. Aqui, olha, é a perninha do lado esquerdo. Olha, tá? Prontinha. Vai ser isso, olha. E nós vamos emendar o fio para fazer aqui o lado direito. Aqui, uma observação. O fio do primeiro novelo, olha, tô com uma sobrinha bem pequena. Então, para não emendar aqui e depois fazer emenda durante a perninha. Então, eu já vou emendar aqui o fio do segundo novelo. Veja, aqui nós temos o gancho. Eu vou amarrar aqui três grupinhos antes do gancho. Então, nós introduzimos a agulha aqui no espaço de correntinhas. Vamos puxar o nosso fio, deixando um espaço para arrematar depois. E vamos fazer aqui nozinho cego. Faço dois nozinhos cegos, bem feitinhos. Porque, se tratando de roupa, essa roupa será lavada. Então, essa emenda aqui é a mais recomendada. É uma emenda segura. Introduzimos de novo aqui, onde amarramos o fio. Laçamos e puxamos. E fazemos as três correntes. Laçamos, introduzimos no mesmo lugar. E fazemos os dois pontos altos. Vamos laçar o fio. Vamos para o grupinho da frente. Vamos repetir o nosso grupinho com três pontos altos. Laçamos o fio. Vamos para o grupinho da frente. E vamos repetir o nosso grupinho com três pontos altos. O que nós vamos fazer aqui é exatamente uma cópia da outra perninha. Observe, caminhamos aqui os grupinhos e chegamos aqui no gancho. Veja, nós temos que fazer, olha, esse caminho, olha, daqui, daqui, para cá. Isso, ó. Observe que daqui para este aqui está muito longe. Temos esse espaço aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer dentro desse espaço do gancho um grupinho com três pontos altos. Você observa que agora nós já estamos, veja, mais próximas aqui do próximo espaço, tá? Então, aqui no último grupinho, fazemos um dentro do gancho. E agora sim, vamos trabalhar aqui dentro do gancho. Aqui nós temos os oito pontos, olha, à frente do gancho. Então, nós fazemos aqui, onde iniciamos, prendemos aqui a linha para fazer o gancho. Agora sim, vamos aqui para o gancho e vamos fazer o grupinho com três pontos altos. No espaço da frente, novamente, o grupinho com três pontos altos. Agora aqui, já dá pra você ver melhor, olha, como que ficou. Tá vendo, ó? A gente vinha daqui para cá. Desse pra esse, tava muito longe. Então, a gente colocando aqui no meio, ficamos próximo aqui do primeiro do gancho. Observe como que ele fica aqui, o desenho, olha. Isso aqui, você esquece essa parte. Isso aqui é o gancho, tá? A tira do gancho. Observe que ele tem um aqui, ó, aqui dentro, certo? Ó, da esquerda para a direita. Então, nós vamos colocar aqui, da direita para a esquerda, um fazendo parzinho aqui, olha, com ele dentro do gancho, tá? Então, agora aqui, a gente continua. Vamos fazer aqui, já fizemos um, dois grupinhos do gancho. Vamos fazer aqui, mais seis, temos oito, né? Fizemos dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos até o oitavo e voltamos juntas novamente. Aqui, amiga, voltamos com a parte do nosso gancho, olha, dois, quatro, seis, oito. Finalizada, tá? E aqui, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, olha, esse grupinho na voltinha. Nós estamos copiando o que nós fizemos lá do outro lado. Por exemplo, fizemos aqui o último, olha, o último do gancho e a gente vai pegar nesse aqui da perninha. Observe como está longe. Então, o que acontece? Esse daqui, olha, do meio, onde nós fizemos aqui o primeiro para iniciar o gancho, a emenda, nós vamos introduzir aqui, olha, dentro dele tem um buraco bem à mostra, bem à vista. Nós vamos fazer aqui dentro o grupinho de três, e agora sim, nós vamos lá para o outro lado. Veja a curva, olha, a gente tá vindo aqui ao gancho, a gente tá vindo daqui pra cá. Observe que agora, olha, nós já estamos próximos, já estamos aqui na mesma altura desse grupinho que fizemos aqui dentro. E a mesma coisa que eu expliquei lá, observe o gancho, olha, ele tem um desse lado, ele vai ter um desse lado também. Então, aqui agora, é só copiar. Não tenho que ter dúvida. Olha, nós vamos copiar esta carreirinha, fazer a carreirinha de pontos baixos. Vou mostrar pra você aqui a voltinha que nós estamos dando do outro lado. Olha, observe, nós começamos aqui, olha, e vamos dar toda essa volta aqui. Não tem mais o que errar ali no gancho. E quando chegar aqui, nós vamos fechar, fazer a carreirinha de correntinhas, e vamos copiar aqui. A mesma quantidade de carreiras, para ficar do mesmo tamanho. Circulamos toda a volta da perna, e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, pulamos esse primeiro grupinho, introduzimos no primeiro ponto baixo, feito na carreira de biquíni. Laçamos, passamos pelo ponto baixo, e pela laçada da agulha. Laçamos novamente, passamos pela laçada da agulha, e cortamos aqui um tamanho grande, que dê para o arremate com a agulha de costura. Nosso arremate é bem simples, só viramos aqui para o avesso, descemos aqui este fio para a carreira de baixo, fazemos aqui nozinho cego, você pode estar fazendo um ou dois nozinho cego, caminha mais um pouquinho com o fio, do jeito que aprendemos lá na aula de arremate, e corte bem rente. E fica assim o nosso shortinho, já pronto, observe como ficou as perninhas, está prontinho para o uso. Vai ficar dessa maneira. Eu vou mostrar para você aqui a medida final. Observe, pegando aqui do início, até a barrinha, antes do biquinho, estamos com a altura de 25 cm do gancho. Esta é a altura final do nosso shorts. E agora, vamos fazer um cordãozinho para colocar na cintura. Para esses shorts com o fio One, que é bem delicadinho, eu vou apenas fazer um cordão de correntinhas. Vou substituir a agulha 1,75 pela agulha 2,5 para render mais. Vamos fazer aqui o nozinho inicial, fazemos algumas correntes e já voltamos juntas aqui, que eu vou te dar a dica para medida. Observe, iniciamos aqui as correntinhas, você pode colocar assim, ó, sobre a cintura e levar aqui até o outro lado. Desse jeito, olha. Aqui nós temos uma medida. Você pode fazer três medidas. Fizemos uma, podemos fazer mais duas medidas dessa. Com três medidas, é o suficiente para passar aqui na cintura. Se você quiser fazer um lacinho, faça quatro medidas ou três medidas e meio, é o suficiente. Normalmente, de um metro e vinte a um metro e trinta, é um bom tamanho. Colocamos o cordãozinho num alfinetinho comum. Aqui, a gente pega aqui, olha, desse ponto central aqui do gancho, veja. E subimos para a cintura. E aqui, iniciamos. Vamos passar aqui o nosso cordãozinho, dessa maneira, dando toda a volta na cintura e voltamos. Terminamos de passar, encontramos aqui no mesmo espaço as duas partes do nosso cordão. Vamos tirar do nosso alfinetinho e ajustar. Aí, você vai ajustar, franzir aqui a cintura a seu gosto. Se você quer bem franzidinho, coladinho ao corpo, se você quer mais larguinho, aí vai a seu gosto. Se você vai fazer apenas um nozinho, ou se você vai fazer um lacinho, aí vai do gosto de cada um. Aqui, você pode estar colocando uma ponteira. A ponteira de plástico, ela é muito bonita e é bem baratinho. Fica lindo nas peças. Nesse daqui, como é um short que vai para a praia, provavelmente ele será usado sobre o biquíni. Eu vou colocar, em vez de ponteira, uma continha de madeira. Então, você coloca uma continha, coloca uma ponteira. Existem vários, assim, terminadores de cordões bonitos e baratos. Então, é só você atravessar aqui a sua ponteira e a gente faz um nó aqui. Ou, se você estiver usando uma continha, essa aqui é de madeira, porque ele vai para a praia, combina bem. Faça um nozinho aqui, observe, e está preso. Aqui, nós só vamos cortar aqui esse excesso de linha. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Aí, você coloca aí, ao seu gosto. O meu vai ficar dessa maneira, com duas continhas de madeira. Um abraço, fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo, com certeza. E aí, você está respondendo. Um abraço, fique com Deus e a gente se conhecer pela boa próxima! uxe. Obrigado.